E aí, primeiro ano! Aula de matemática hoje na nossa apostila grossinha, a cor vocês já sabem, né? E estaremos hoje nas páginas 11 e 12. E ó, vamos começar uma matéria nova, mas que é muito legal e divertida, porque ela dá forma a quase tudo que nós conhecemos, tá bom? Antes, vamos assistir um vídeo para vocês entenderem um pouquinho sobre as formas e a geometria das coisas. Hoje vamos aprender os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui, temos um cubo. Ele tem seis caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas duas bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases deles são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são dois quadrados iguais. Este prisma tem dois triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide. A base é um polígono. E os lados são triângulos que se encontram na ponta. Que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Gostaram do vídeo? Que legal! Então agora vamos para o topo da página 11, onde diz assim. Reconhecendo formas espaciais. Na casa de Lucas, todos ajudam nas tarefas de casa. Lucas é o responsável pela arrumação do seu quarto. Então olha só. Vamos observar nesta imagem o que o Lucas tem. O Lucas tem vários objetos espalhados pelo seu quarto. Que está bem bagunçado por sinal. Ele está arrumando alguma coisa em cima da cama. Mas tem muitas coisas em cima da mesa dele. Tem algumas coisas em cima desse armário que ele tem aqui. E muitas coisas espalhadas pelo chão. Então vocês responderão aí de casa e eu vou ouvir daqui. Encontre na ilustração cinco objetos que não rolam com facilidade. Ai! Mas como é que eu vou saber se o objeto rola ou não rola com facilidade? Olha pessoal, vocês sabem por exemplo, que um dado ou um cubo mágico, se deixar cair no chão, ele não vai sair rolando. Porque ele é meio reto, né? Porém, se vocês colocarem uma bola ou algum objeto mais redondo, vai sair rolando. Inclusive, uma bicicleta na descida, mesmo sem ninguém pedalando, é a roda tira, né? Ela rola. Então, vamos observar aqui quais serão os objetos que saíam rolando com facilidade. Se vocês quiserem, podem circular esses objetos, tá bom? E aí, já responderam? Vocês estão conseguindo encontrar objetos com as formas mais arredondadas que rolariam com facilidade? Será que vocês marcaram corretamente? Então, vamos observar outra situação. Agora, vamos fazer um X nos objetos que não rolam com facilidade. E eu acabei de dizer, o dado ou o cubo mágico, por exemplo, são objetos mais retos, que não rolariam com tanta facilidade. Então, vamos ver aqui no quarto do Lucas, nessa bagunça, quais objetos que teriam dificuldade de sair rolando. E aí, conseguiram identificar algum? Tem algum que vocês já viram que realmente não rola? Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Quais objetos que você usa no dia a dia se parecem com sólidos geométricos? Bom, vocês viram no videozinho que existem algumas formas geométricas. Tem o cone, tem a pirâmide, tem a esfera, tem o cubo. E aí, estão conseguindo ver alguns objetos do seu dia a dia que lembram formas geométricas? Estão conseguindo? Muito bem. Então, agora, vamos para a página 12, fazer essa atividade aqui, olha. Aqui na página 12, nós temos a atividade. Liga o objeto e o sólido que tem formas parecidas entre si. Então, podem observar aqui. De um lado, nós temos várias formas geométricas. Do outro, nós temos vários objetos do nosso dia a dia, que já conhecemos. E olha só, vocês terão que ligar a forma geométrica ao objeto que está do outro lado. E para isso, vão ter que prestar muita atenção no formato de cada um deles. Não é tão difícil, mas tem que prestar muita, muita atenção, tá bom? E depois, eu vou querer ver a atividade de vocês. Na atividade número 2, no quadro a seguir, pinte a figura do sólido com a mesma cor do brinquedo que se parece com o seu formato. Vocês terão que ver quais desses sólidos se parecem com a nossa bola de basquete e qual deles se parece com o nosso tubo de bolinha de sabão. E vão pintar um de laranja e o outro de azul. Terão que prestar muita atenção para não pintar errado, porque lápis de cor é muito difícil de ser apagado. Então, tenham certeza antes de começarem a pintar, tá bom? Então é isso, pessoal. Vocês irão fotografar a atividade feita e me enviar para que eu possa fazer a correção e devolver para vocês. Em caso de dúvidas, vocês podem mandar comentários, que eu vou ajudar todos vocês a fazerem cada uma dessas atividades, tá bom? Então é isso, um abraço virtual em vocês e até a próxima aula de matemática.